Oi galera, bem-vindos ao canal CineMotos, aqui é o Cleodo mais uma vez Galera, eu fiz um vídeo recentemente com esse carregador aqui, ele era de um no-break Fiz aqui, deu um acabamento em filé Tá ele aí, liga e desliga, as garrinhas aqui jacaré Bem legal, ele é um carregador potente E dá pra carregar bateria até de 150A É um carregador bom mesmo, pode usar, já fiz o teste aqui, você pode ligar som no carro e usar ele aí E aí a galera pediu, né, informação aí se dava pra fazer também um carregador com estabilizador Aí galera, eu tô com esse estabilizador aqui, ó Ele é 220 para 110, ou 110 para 110, né E eu vou mostrar pra vocês, né, como fazer um carregador de bateria Ele é menos potente do que esse aqui, né O rolamento do trafo dele é diferente Mas acompanha comigo o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês como fazer um carregador, um estabilizador de computador Então pessoal, já dei aqui uma adiantada aqui, né Tá desligado aqui os fios, né, os cabos Aí a plaquinha, né, isso aqui E aqui tá o que eu vou usar aqui, né Então galera, depois de removida aí a placa, né Deixa aí na escala de... De diodos Fica mais fácil aí pra vocês Pode deixar também na escala de... Se não me engano eu coloquei 2000 ohms aí No outro aí Né Aqui a gente vai fazer o seguinte Vou remover isso aqui tudo Ficar só os fios de cobra Isso aqui é um isolante Né Aqui galera, já dá pra me ver de cara aqui, ó Dois fios aqui, o único Né Esse, esse Então um deles é início e outro é fim Só pra comprovar aí, ó Deixa eu ver o que vai dar de resistência aí Deu oito, sete Deixa eu ver aqui, em duzentos e onze Ou melhor, dois mil É Oito, mesma coisa Só que não tem o piadozinho Ó, foi caindo Caiu mais Ó Esse aí, então Correto é esse aqui, né Então pessoal, aqui vai entrar Os fios duzentos e vinte Lembrando que ele é um enrolamento único Ele não tem enrolamento secundário Esse... Esse trafo Ele é um fio da mesma bitola De início ao fim Né Provavelmente aqui é o fio vinte É Digamos que ele iniciou aqui, né E com certeza foi aqui Tá, ela tá mais pra dentro Aí enrolou Deu uma pausa Enrolou novamente Deu outra pausa Novamente Deu outra pausa E aqui Outra pausa Continuou E o fim Aqui é início Aqui é fim Né Então aqui a gente vai ver Que vai sair menos volts Depois que ligar aqui O duzentos e vinte Aqui Galera Cuidado no que tu tá mexendo aí Viu Siga a dica aí Tudo direitinho Mas Cuidado aí No que tu tá fazendo aí Então galera Tá Na tomada aí, né Dozentos e vinte Vou colocar aqui Vou botar aqui Duzentos e trinta volts Aqui Tô gravando a noite, né Energia mais forte Aqui nesse horário Então aqui é o seguinte Vou Botar uma garra Aqui E vou testando aqui, né Nessa aqui Deu o que? Deu Onze volts Nessa outra aqui Deu Vinte e um volts Deixa eu ver Nessa aqui Cento e vinte e um Isso aqui tá descartado Ninguém vai mexer nela Então aqui deu Vinte e dois Deu onze Então vamos ver daqui Pra aqui Deu dez Então galera Achamos aqui os fios Pra fazer o carregador Né Aqui Esses dois fios aqui Se eu ligar ele junto Não vai dar certo Então pra ter um carregador Ótimo aí, né Com a Digamos aí Com a boa amperagem A gente vai unir Esses dois aqui Só que se triscar aqui Eles dá fogo Então a gente vai unir Com o diodo Esses dois aqui Vai ser o positivo E esse aqui Vai ser o negativo Então aqui vai ser o seguinte Aqui eu tenho Um metro de fio vermelho E um de fio preto Né O fio preto Ele vai direto Nesse aqui Entendeu Nesse do meio aqui Se eu tenho que ser isolado Ele vai direto Nesse aqui Você pode ver que vocês Não houve vibração Nenhuma Aqui Tá ligado direto No 220 Caso vocês Liguem aí E tiver uma vibração alta Aí Desista Que não vai dar certo Entendeu Esse transformador Ele dá certo Eu tenho esse outro aqui Também Que Que dá certo Também Tem esse aqui Que era desse Desse aqui De um Transformador Era de um estabilizador Desses Né Menorzinho Mas Tem um Transformadorzinho O mesmo tamanho Do outro Esse transformador Ele é o mesmo Do carregador De bateria De 10 amperes E eu fui pesquisar O preço De um Transformador Desse no mercado livre Tá muito caro Então Pra tu Comprar Pagar frete Depois É fazer o carregador Ficar muito caro Muito caro mesmo Isso aqui Você acha Alguns estabilizador Que a gente dá algum problema E você vai E faz Como eu tô fazendo aqui Fica legal Tá desligado aqui O 220 Né Então Vamos lá Vamos usar a obra Né Aqui As garrinhas Uma vai no fio vermelho Outra no fio preto Eu vou tá usando o diodo De referência 6 a 10 Né Aqui o Cordãozinho diodo Vou tirar aqui 4 diodos Né Lembrando que essa Faixazinha prateada aqui É como se fosse uma seta Ela vai Pro lado da bateria Que vai carregar Né E essa outra aqui Vai pro lado do Do fio aqui Contato Né No outro vídeo Pessoal não Não explicou direito Como ligar o diodo Tem que assistir o vídeo Tem que assistir o vídeo Completo Galera Se não assistir Perde partes Importantes Só lembrando que Esse diodo aqui Eu comprei 100 de outros Comprei pelo mercado livre Né Vai ter a opção lá De frete grátis Lá Né Caso tu precise Com isso aqui Eu faço cabo Iboost Faço bloqueador Faço carregador Faço pisca alerta E faço também A moto gerar mais Com isso aqui Então vai Ser assim Coloca eles na mesma posição Né Colocar dois No caso aqui Né Dois vai num Um fio E dois no outro Eles vão unir aqui Ó Os quatro pontos aqui Não vou fazer ponte Não Só colocar dois Pra retificar nessa parte Dois nessa E unindo aqui Pra dar uma Uma amperagem melhor Aí na No carregamento Da bateria Antes de Ligar aqui os diodos Pessoal Eles vão ficar Nessa posição aqui Ó Ficar desse jeitinho Que tá aqui Ó Vou Fazer um teste aqui Eu gosto de fazer Esse teste aqui Antes de ligar eles Né Ó Ó Ó Ó Uma fase funcionando Deixa eu ver aqui Agora Na outra fase Funcionando legal também Né Essa outra aqui Eu não vou Ligar não Porque senão vai Queimar a lâmpada O pessoal O pessoal que teve dúvida De como ligar Né Vai ser assim Ó Tá aqui É Aqui eu vou ligar Os dois aqui Vai o fio vermelho Nessa parte aqui E aqui vai o fio preto Que é o negativo Entendeu Positivo Negativo Galera Galera Mais ou menos assim Dá pra vocês pegarem Direito Né Né Tá aí Fechando aqui O isolamento Depois eu vou Passar pra fora Pra poder Colocar as garras Então tá aí Pessoal Já Lugado aqui As garrinhas Né Fiz aqui A ligação Aqui Né Ele Isso aqui vai ser um carregador Carga lenta Né Pode carregar qualquer bateria É ideal pra Bateria de moto Bateria pequena Bateria De carro Demora mais um pouco Né Troquei aqui o cabo dele Vou tá ligando aqui na tomada Pra gente fazer o teste Nele Colocar aqui o Multímetro Na escala de 20 volts Né Corrente contínua Tá aí né Corrente contínua Lugar aqui H negativo Né Agora vou tá ligando aqui Ó Deu menos de 10 volts Então Carregadorzinho Excelente Agora a gente vai testar ele Nessa bateria velha Ó Totalmente descarregada Glorzinha vermelha acendeu Né Vê aqui Qual é a carga dela Ela tá dando 12 volts Mas ela não tem Né 12 volts Ela tá Bateria viciada Vou tá ligando o carregador Aqui agora Vou ver Quanto que ela vai dar Tá subindo aí Tá subindo aí A voltagem né Deixa eu ver aqui agora Ela tá no verdinho É Aí ó Já tá em 14 volts Né É um carregadorzinho bom É Sempre que tu for carregar a bateria Com carregador desses aqui Feito de estabilizador Que ele não tem O enrolamento secundário Né No caso Vou mostrar pra vocês aqui Como que é o enrolamento secundário Esse transformador aqui Pessoal Eu fiz o enrolamento dele Né Esses três fios aqui É o enrolamento secundário Né Que é o enrolamento primário Né Que vem Vem pra esses dois Dois fios aqui Que é pra 220 E esse daqui Ele vai pra A bateria Né Por 12 volts Pra cá Pra cá 12 Aí faz É A saída Como eu fiz nesse aqui Só que esse outro aqui Ele é diferente Né Então recomendo Se descarregar a bateria Como eu tô fazendo aqui Não Usar na moto Tá É Tá carregando aí Né Como eu falei Vou Tá desligando aqui Ó Tá caindo aí a carga Né Agora eu vou colocar Um LED nele aqui Pra saber quando tá ligado E quando tá funcionando A bateria Né Então galera Eu já coloquei aqui os Os LEDs Tá aí Esse verde aqui Esse verde aqui É pra Quando tiver ligado Esse aqui Só em colocar na bateria Ele já funciona Já Tá desligado aqui Vou tá colocando na bateria Positivo né E Negativo Ó Acendeu Já vai saber de início Se a bateria tem alguma carga Ou não No caso Essa daqui Ela tem até um indicador Aqui né Mas nem todas Tem esse aí Ó Aí quando ligar Com a bateria Logada aqui Né Vai funcionar Mais ou menos assim Ó Ó Tá lá Marcando no Ultímetro E aqui tá ligado Três 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 Caiu a carga Terminar de montar aqui E mostrar pra vocês Aqui o serviço completo Beleza Então galera Tá prontinho aqui o Carregador Né Feito com estabilizador De computador De 220 Pra 110 110 110 Né Eu agradeço muito A você que ficou Aqui comigo Até Agora né Assistindo aí comigo Como fazer o carregador Tá aí prontinho As saídas aqui né Com as garras Tudo Filézinho E agradeço também Você que Tá Escrita aí no canal Senimoto Beleza Tá aí prontinho Essa fita aqui Foi quando eu tava Fazendo o projeto Tá aí Zerado Então Galera Se não é inscrito Inscreva-se no canal Senimoto É Deixa aquele joinha Né Ajuda aí Quem tá te ajudando Um abraço aí Do Cleuda E até o próximo vídeo Beleza galera Tchau 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 Obrigado.